E aí família, tudo verde com vocês? Vamos lá, assunto polêmico aqui nesse vídeo, gente falando demais o que não devia, faz um favorzinho aqui para o canal, gente, deixa o like, se inscreva e ative também o sininho de notificação, gente, não vai cair seu dedo e ajuda demais o vídeo a ser recomendado para outros palmeirenses também, inclusive eu postei outro vídeo cedo, dando algumas informações aí do Palmeiras também. Se você não assistiu, termina de assistir esse e corre lá, porque tem informação importante para vocês, belezinha? Vamos lá começar a falar então desse assunto polêmico aí, que da tarde para a noite ganhou repercussão, até subir um hashtag no Twitter, que é o presidente do Atlético Paranaense, o Petralha, né? Acho que é assim que se pronuncia o nome desse ser, ele falou um monte de besteira, ele falou sobre torcida única, mas ele falou também de Leila, de Palmeiras, eu vou chegar lá, ele falou que tem uma ideia do Ministério Público, de todo time do Brasil, que haja torcida única, tá? Propôs liberar adereços de volta com as condições de que os torcedores não vão aos jogos fora, não sei se vocês estão por dentro, mas ele barrou a entrada de torcida organizada no estádio do Atlético Paranaense, ele proibiu o pessoal, ele proibiu o pessoal, a torcida organizada com faixas, com instrumentos e tudo mais, ele falou que libera caso os torcedores do Atlético não viajem pra fora, ele não precisa pedir isso, porque isso não acontece, né? Muitas vezes, eu já elogiei a torcida do Atlético, porque eu cheguei, ir lá, assistir no estádio deles, lá no estádio do Atlético Paranaense, eu falei sim que é uma torcida que enche estádio, que canta e tal, né? E tudo mais, só que isso na casa deles, né? Com todo o respeito ao Atlético Paranaense, é um clube regional, sim! Então ele tem que ter respeito ao falar de outros clubes, como ele citou e falou do Santos. Gente, não tem empatia pelo Santos, né? Vocês sabem que nem um pouco, como eu falei, a única empatia que eu levo aqui nesse canal, que eu tenha pelo Palmeiras, porque o restante, no máximo, a gente tenta não ser clubista quando dá, né? Mas o que ele falou do Santos, gente, foi um absurdo, porque se ele fala um negócio desse do Palmeiras, o que ele já falou do Palmeiras, eu já fiquei pé da vida, imagina ele fazer essa comparação, ele falou o seguinte, que aí você vai pra São Paulo, falar em Santos, o Atlético passou o Santos de trator, não passou naquilo que vocês têm consciência que levam anos, décadas, que é a formação da torcida, mais um resto, o que o Santos significa perto do Atlético Paranaense, né? Aí ele fala que o Santos não tem teto, ele fala a mesma coisa que baixou seu teto porque está quebrado, a mesma coisa do Corinthians, a mesma coisa do São Paulo, antes de falar do Palmeiras, só aqui complementando o que ele falou do Santos, né? Que quem é o Santos, o que significa Santos perto do Atlético Paranaense, gente? Como que um presidente, que com certeza não é de hoje que ele acompanha o futebol, ele falar um absurdo desse, gente? Quem que é o Santos perto do Atlético Paranaense, chega a ser piada o que esse sujeito falou, e aí ainda fala assim do Palmeiras, que o Palmeiras, o Palmeiras ainda mantém o teto, né? O Palmeiras, ainda quem mantém um teto alto é o Palmeiras pela mecenas que tem. A Leila quer ser campeão do mundo, porque é uma piada, um meme, o Palmeiras não é campeão do mundo, e ela quer quebrar isso, e deu risada. Bom, vamos lá, vamos explicar pra ele, porque talvez ele não entenda muito assim, né? Do futebol em si, ele só consegue enxergar o umbigo dele, mas pra disputar um mundial, você tem que ganhar libertadores. O Atlético Paranaense sabe o que é ganhar uma libertadores? Eu queria, assim, eu queria que ele me respondesse, né? Porque nós temos três libertadores, nós temos três libertadores. A gente acabou de disputar dois mundiais seguidos, a gente saiu daquele do último mundial com a cabeça erguida, perdemos, queria ter ganhado, queria sim, mas a gente disputou. Quando o Atlético Paranaense vai disputar um mundial? Quando ganhar uma libertadores? Vocês, com todo o respeito, porque aqui nós estamos falando do Atlético, mas eu estou indignada dessa forma, porque um ser que talvez nem represente a torcida falou besteira, então pode ser que logo, tudo muda, né? Provavelmente ele saia entre outro presidente, enfim. Saiba entender o lugar do Atlético Paranaense e saiba entender o lugar dos outros clubes. Pode ser que daqui uns anos o Atlético ganhe libertadores, não sei se vai manter uma gestão, porque eu já elogiei muito o Atlético Paranaense aqui, falei que sim, era um clube que cresceu muito nos últimos anos, a gente tem que reconhecer isso sim, mas pra se igualar, há um São Paulo, há um Corinthians, há um Palmeiras, há um Santos, tem que ganhar muita coisa. Não é só torcida, é lógico que torcida você não conquista do dia pra noite, mas não é só torcida, você tem que ganhar títulos, muitos títulos, você tem que ser gigante realmente, né? Gente, repito, com respeito ao Atlético Paranaense, que ele tem o lugar dele, mas é um absurdo um presidente falar o que ele falou, atacar o Palmeiras, atacar o Santos, atacar entre outros clubes, aí gerar polêmica sem total, sem necessidade, né? Eu espero que ele fale bem no meio dele, tá? Pra parar de ser um babaca, um idiota, um boçal. Que a gente fala da imprensa, mas eu vou falar pra você, viu? O cara que tá ali, vivenciando o futebol, que poderia estar usando as falas, então, o seu lugar ali, como presidente de um clube, pra se manifestar contra a própria arbitragem, né? Aí não! Opa! Vamos calar a boca aqui, vamos falar do clube A, do clube B, do clube C, do clube D, e vamos deixar pra lá a arbitragem, enfim, as merdas que acontecem. A gente, essa parte de torcida organizada, dele não querer torcida, organizada e tudo mais, a gente até entende que, né? Tá acontecendo, parece que piorou, até tava comentando esses dias no canal, brigas, tinha dado, parece que tinha melhorado um pouquinho com a volta agora da torcida nos estádios, depois da pandemia, o negócio tá tenso, mas gente, não é só torcida organizada que briga. Agora, eu já vi torcedor comum, sem roupa, de camiseta organizada, brigando, sendo babaca. Prende! Pega o cara certo, pega o cara que vai pro estádio pra brigar, pra fazer besteira, prende! Há punição, tem que ter punição pra isso, né? Não adianta proibir o torcedor, ah, tudo bem que é o Ministério Público, mas ele é um idiota, ele tá concordando com isso. Não adianta proibir o torcedor do Palmeiras de ir no Maracanã assistir um Palmeiras e Flamengo. Não adianta proibir o torcedor do Palmeiras de ir assistir um jogo de Libertadores em outro país ou qualquer outro clube. O torcedor do Palmeiras viaja, acompanha, eu já fui pra vários lugares acompanhar o Palmeiras. Cês tão me entendendo? A gente não pode, por conta de uma, já o futebol já tá chato, por conta de 5, 10, 20, idiota, babaca, que sai de casa com a ideia de brigar e só veste a camisa de um clube, porque assim, gente, violenta a gente vê o tempo todo, o tempo todo na televisão, não é só no meio da torcida. Só que um babaca, porque o cara que sai de casa pra brigar, pra dar porrada, pra fazer besteira, ele é um otário, ele é um idiota. O cara que sai pra brigar, ele só veste a camisa de um clube e vai ser babaca. Mas o cara que tira a camisa do clube, ele continua sendo otário, cês tão me entendendo? Então não dá pra punir o restante da torcida por causa de meia dúzia. Não adianta proibir, tá? Era um desabafo também, gente, porque eu não suporto coisa errada, já tá muito chato o futebol, cê não pode falar nada, cê não pode fazer nada, que tudo é você é cancelado, você é não sei o que, ah pá, puta que pariu. Aí vem o presidente do Atlético Paranaense ainda falar merda. Respeito Palmeiras, cara, o dia que vocês tiverem pelo menos uma Libertadores, a gente senta aqui no canal e conversa. Tamo junto, vejo vocês até mais. Avante, palestra.